Olha só a notícia do jc.nia10.au.br Com torre de Oscar Niemeyer, a antiga sede da TV Manchete aqui em Pernambuco Vai a leilão, a torre desta emissora foi a primeira obra projetada, desenhada e construída Por Oscar Niemeyer em Pernambuco, a reportagem do Emanuel Bento Olha só gente, foi do dia 15, foi há 5 dias atrás, olha só Cadê aqui? Olha aqui gente a foto Ai que desperdício essa torre, essa sede, esse terreno, vamos com a notícia Na mesma semana em que a marca Rede Manchete e o seu arquivo de 25 mil fitas foram arrematados por 500 mil reais Por um comprador anônimo que eu estou querendo saber até agora O terreno de 8 hectares da antiga sede da emissora em Pernambuco também está sendo ofertado no leilão online Com lance de no mínimo 236 mil Um desconto de tanto mais de 500 mil reais do valor de avaliação que é de 788 mil Os lances podem ser realizados até a próxima segunda-feira dia 18 às 14h30 As informações são do site Faro Leilões que está realizando o leilão online A situação em Ouro Preto em Olinda, o terreno está indo a leilão pela terceira vara de falências e recuperação judiciais de São Paulo O espaço pertence à massa falida da manchete que fechou em 1999 sendo composto por duas áreas Uma torre de transmissão e um prédio térreo A torre foi projetada, desenhada e construída pelo renomado Ashkanie Maia de 1907 até 2012 Sendo a primeira obra do arquiteto em Pernambuco A construção da torre tem formato de linhas curvilineares Tendo na base como um corpo e um topo Sendo ocupado até o ano de 2017 pela rede TV Hoje com sinal digital, a torre de transmissão elevada perdeu a sua funcionalidade O antigo dono da manchete, o empresário ucraniano naturalizado brasileiro Adolf Bloch Pediu a Niemeyer que elaborasse os projetos dos complexos da emissora no Rio de Janeiro São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Pernambuco O projeto original ainda previa um prédio de dois andares e um anfiteatro de dois mil lugares No entanto, só a guarita foi construída O resto nunca saiu do papel, já que a manchete sofreu grandes, graves crises Em 2013, a Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta Sodeca Solicitou o Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda O tombamento da torre da manchete Em 2017, o presidente da Associação de Empresas de Pernambuco, AIP O Múncio Aguiar, também solicitou o prédio tombamento estadual da torre Junto com a Fundação Patrimônio Histórico Artístico de Pernambuco, Fundarp Em junho de 2018, cerca de 60 famílias do bairro de Ouro Preto Ocuparam o terreno em volta da torre de transmissão Foi quando o Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda abriu Uma abertura do processo municipal de tombamento da antiga sede da TV Manchete E o terreno de oito hectares O pedido de inclusão de espaço com área de proteção foi feito pelo Sodeca junto com a AIP Até 2020, o número de famílias na invasão passava de 200 O texto informativo sobre o lote de faróis delões cita que a edificação da torre perdeu o valor comercial Ou seja, o valor de venda É que as invasões da implementação da comunidade no entorno da área Acabou desvalorizando o valor do terreno Não tendo utilização para outras edificações É a marca da rede Manchete e o arquivo de mais de 25 mil fitas da emissora que encerrou suas atividades em 1990 Foram arrematados por 5 mil, vírgula 5 mil Em leilão online encerrado na tarde da última quinta-feira, dia 14 A identidade dos arrematantes não foram divulgadas Isso quer dizer que tem mais gente nesse coisa aí Até o fechamento desta edição pelo foral ou farol ou leilões Responsável pelo leilão O mesmo usuário que pode ser uma pessoa fisicojudica Adquiriu tanto as fitas de telenovelas como também a marca Manchete E tá aí a pulga atrás da orelha Quem será que comprou o nome TV Manchete E quase a metade do acervo da TV Manchete Quem será que comprou e quem será que vai comprar a torre da TV Manchete Recife e o terreno? Quem será que vai comprar? Agora uma coisa eu digo Se for tirar as mais de 200 famílias que tá no prédio da... no... no terreno da TV Manchete Antes de tirar essas pessoas Que o governo de Pernambuco construa casas para essas pessoas Para colocar essas pessoas numa moradia De que adianta expulsar as pessoas? Elas vão morar onde? Vão morar onde? Me diz Aí vai expulsar sim, é? Isso é crime Isso é crime Então o governo de Pernambuco Antes de tirar as pessoas de qualquer terreno Que não seja deles Construa casas Para colocar eles Pode ser uma casa humilde, simples Para eles morarem Tá certo? Tá a notícia do jc.na10.org.br